E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui um disco de 1995 da banda Saxon, e esse disco Dogs of War, vou falar um pouquinho de quando ele saiu, no meio dos anos 90 eu já estava ali desesperado com os lançamentos das bandas que eu gostava, e ao mesmo tempo eu estava aproveitando para conhecer coisas antigas, porque os discos de vinil estavam muito baratos, então eu comecei a conhecer bandas de heavy metal e hard rock dos anos 80, dos anos 70, que até então eu não tinha como comprar, não tinha como adquirir, e o Saxon foi uma delas, eu comprei vários discos deles, que estavam tudo na base de 5 reais, às vezes até 1 real, dependendo daqueles ali dos anos 80, do final dos anos 80, aqueles mais comerciais, eles eram muito mal vistos e eu gostava pra caramba. Mas eu estou trazendo esse aqui porque ele era o lançamento, saiu só em CD, eu comprei ele em CD, e com uma esperança de que aquilo fosse muito bom, porque era uma banda que ainda não tinha decepcionado, e eu fiquei feliz pra caramba com esse disco, eu vou dar uma passada aqui nas músicas, o Saxon é uma banda inglesa, eu estou aqui indicando o disco, não indicando a banda em si, eu não estou fazendo um documentário sobre a banda, é só uma indicação mesmo, então eu queria mostrar as músicas e dizer porque eu gosto tanto desse disco. Para começar, a sonoridade dele é muito moderna para a época, tem muita pressão comparado com discos anteriores, o som das guitarras é brutal, bateria também, o vocalista, que é o Biff lá, ele é uma coisa impressionante, porque ele até hoje lança discos, a formação da banda já é toda diferente, acho que tem ele e o baixista só dessa época aqui, mas o cara canta do mesmo jeito, os discos recentes tem a mesma voz, com o mesmo timbre, parece que não mudou nada, mas vamos lá, a primeira música, Dogs of War, já começa com um som legal para caramba, mas começar também pela capa, eu não falei da capa aqui, mas a capa é muito legal, os cavaleiros do apocalipse aí, e vamos então escutar o disco, um pedacinho da primeira música, pra mim isso na época era a melhor qualidade de guitarra possível, hoje eu já vejo que não é aquela coisa, mas na época isso aí foi demais, e o riff que entra depois, ele é moderno na época, com a afinação um pouco mais grave ali, e meio, vamos ouvir, ele é imprevisível, meio dissonante assim, meio malvadão, mas eu gostava demais, apesar que essa primeira música não é a minha preferida, deixa eu passar aqui o refrão dela, não vamos criticar uma banda que usa o nome da música no refrão, porque eu gosto muito disso, que dirá o Udo, nossa, o Udo, o Accept, praticamente todas essas músicas, o nome da música é cantado dessa forma no refrão, com coro e tudo mais, né, vamos lá então, a segunda música, Burning Wheels, ela, tá, hoje ela me lembra muito a música do Sammy Hagar, que é aquela There's Only One Way To Rock, nosso querido Sammy Hagar, eu não vou tocar aqui o pedacinho da música dele, porque eu tenho quase certeza de que esse vídeo vai ser bloqueado se eu fizer isso, eu já percebi aqui, fazendo alguns vídeos nesse formato novo, que artistas muito gigantescos, tipo o Eagles, os Beatles e tal, eles costumam bloquear, não tem essa coisa de eu poder mostrar os trechos, né, deixando claro, esse vídeo não é nem monetizado, e os vídeos do canal que são monetizados dão pouquíssimo dinheiro, assim, é um negócio que não paga nem a conta do YouTube que eu uso aqui, né, do YouTube Premium, mas também não tô reclamando, só explicando que são vídeos que não dá pra monetizar, quando você coloca a música do artista, se der algum dinheiro, vai pingar na conta deles, que tá tudo, tudo certo, né, mas então por isso eu não vou mostrar a música, depois quem quiser escuta, eu vou mostrar essa aqui e falar mais uma coisa, eu tive uma banda nos anos 90, lá em Minas, ainda em Juiz de Fora, que se chamava Torpedo, antes de existir qualquer ligação com o Torpedo de mensagem de celular, né, não tinha essa conotação, e essa banda Torpedo tinha as músicas autorais, que eram minhas e do vocalista Wagner, e eu fiz os caras tocarem essa música de tanto que eu gostei, falei, não, isso aqui tem que ser um cover que a gente vai tocar, vai ficar muito legal em show, e era essa música aqui. Não tem nada demais, podem falar, mas é bom pra caralho, eu acho muito legal. Eu vou botar um pedacinho do refrão também, vamos lá. Deixa eu entrar no nome da música. É isso aí, eu vou passar agora outras músicas que eu gostava demais, tá? Eu vou passar essa aqui, Great White Buffalo, Buffalo. Isso é um riff de guitarra que fica depois, ele é forte assim, não é uma coisa... jogada, é um negócio que tem uma ideia, uma melodia, na minha opinião, criativa, legal pra caramba. E nesse período eu tava também, não começando a tocar, eu já tocava há um tempinho, mas eu... Todo disco que eu comprava, eu tirava, eu tocava todas as músicas junto, porque era uma maneira de eu ensaiar com uma banda fictícia. Além da minha ali, que eu tinha, eu queria aprender com essas bandas, então eu tocava o disco inteiro. Na época eu sabia tocar todas essas músicas. Essa aqui, Demolition Alley, ela é um pouco mais... É um clichê também... Mas eu gostava muito dela. O clichê é isso, né? Esse tipo de coisa que você já ouviu, um monte de bandas, um monte de música, mas... Aí uma delas, eu gosto pra caralho. Essa aqui era boa também, Walking Through Tokyo. Quanto tempo eu não ouvia essa? Deixa eu passar mais pra frente aqui. É, agora eu já vejo um toquinho do... Do Led Zeppelin ali, né? Aquela música... Na época não... Não fazia essa conexão de que os caras se inspiraram tanto, assim. A minha favorita, eu vou tocar aqui... Ah não, antes deixa eu ouvir um refrãozinho dessa aqui. Refrãozinho é sacanagem, né? O refrão da música. Do Tokyo. Visions of the Samurai. É, é um samurai. Muito bom. Bom, a minha preferida é a próxima, que é Give It All Away. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui também, né? Como ela começa só com a guitarra, a gente tende, o nosso cérebro, pelo menos o meu, tende a achar que a primeira nota é o primeiro tempo da música. Tipo, um, dois, três, quatro. Tananana, tananana, tananana. Parece que é isso, né? Vamos ouvir aqui, ó. Um, dois, três e... Só que na verdade é 1, 2, 3 e 1 Essa primeira nota entra no contratempo Depois do primeiro tempo Da música, e isso muda tudo Quando entra a bateria Coisa que acontece direto nas músicas do ACDC Que muitas delas começam com guitarra E no contratempo Então quando a bateria entra Opa, o que aconteceu aqui? Então agora eu vou deixar tocar Pra ver se vocês tem essa mesma impressão que eu Uma coisa legal também é a guitarra base Que entra fazendo uma nota só Acho que agora Primeiro só o baixo Fazendo uma nota Mas uma das guitarras, tem duas né Uma delas vai ficar assim Só no misão ali Agora É uma música mais É um hard rock É uma música alegre do disco Dando uma olhada aqui Não tem muitos plays As músicas que são mais tocadas São outras aqui Gosto demais E volta lá pro começo Essa última música também é muito boa Bom, ouçam o disco Ele é todo muito legal Dá pra ouvir inteiro Eu não gosto de uma coisa Eu lembrei aqui Tem essa música Acho que é Hold On Que acho que é a mais famosa Não, a segunda mais famosa Essa sequência de nós Aí já Tipo Quando acontece eu fico Porra, aí não Aí já é apelação demais Mas isso talvez seja só eu Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês curtam esse disco É claro que vocês podem ouvir qualquer disco do Saxon Tem a discografia inteira aqui Mas eu recomendo que pegue um Isola ele pra entender É uma coisa de época Meio dos anos 90 Não tinha quase ninguém fazendo esse tipo de heavy metal Mas as bandas estavam procurando o caminho ali Um lugar naquela coisa do alternativo Do grunge E o Saxon se manteve ali super fiel ao estilo Eu fiz assim Mas na verdade É o foco Estiveram focados E era muito bom Pra quem gosta do estilo Poder confiar Comprar os discos dessa banda O próximo disco Depois desse também É muito bom E é isso aí Depois eu volto pra falar de outros Beleza? Tô falando aqui com a câmera fechada agora Com a câmera aberta Então até a próxima Valeu Tchau